E o primeiro exercício vai ser aqui, um agachamento, fazer um agachamento sumozão, embora pra cima que hoje é um treino regenerativo, né, que eu tô voltando aí depois de 3 dias sem treinar. Vamos aumentar mais 15. A creatina bateu, galera. Já tô chegando forte. Ah, e lembrando pra você, a creatina da Nitromax foi aprovada com 99,9% de pureza. Ou seja, é uma das creatinas mais puras do mercado. Isso daí não é pra qualquer um não, hein? Então já dá uma olhada no site www.nitromaxnutrition que compra a creatina mais pura do mercado. Valeu? Não, não, não. Quatro serezinhas deu pra dar aquele pump. Não, não. Música Terceira série aumentando um pouquinho a carga Próxima série eu vou usar uma unida daquela azul ali Fazer a máxima Música 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 Música